O que o ex da Anitta fez até agora no Brasil? O italiano Simone Suzetti chegou ontem no aeroporto de Guarulhos e ele deu uma entrevista ao Fofocalizando do SBT. O Fofoquito perguntou sobre o Brasil e ele disse que quer morar aqui para sempre. Ele revelou que vai passar por um procedimento estético aqui no país para ajeitar o seu sorriso. O Brasil virou meio que as Ilhas Caimã do Dente, né? O pessoal vem para cá para dar uma garibada na parada. Eu acho que é isso. Aí o Fofoquito questionou a respeito da cantora Anitta. Porra ou dá? Agora, para finalizar, vai rolar o encontro com a Anitta ou só está de passagem? Não? Não? Então, beleza. Então, fechou. Vamos para a próxima. Outra agora. Quanto tempo ele vai ficar aqui, doutor? Meu Deus. Meu Deus. Que delicadeza, ô Bárbara. Dá um para a próxima. Nossa. É, eu achei... Eu achei curioso isso. Ele teve que vir para o Brasil para fazer um tratamento, uma coisa assim, né? Não podia fazer lá. Isso mostra um flop, né? É para vir atrás de permuta, né? Precisa disso? Mas postaram os analytics dele no Instagram e ele é meio que... Ele só existe entre os fãs da Anitta. Ele era seguido pela família dele, entendeu? E daí agora ele é seguido pelos Anittas, que já está todo mundo parando de seguir, né? Já está todo mundo parando de seguir. É isso mesmo. Se eu fosse fã da Anitta, eu organizaria agora um mutirão para parar de seguir o moço. Gostei, 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 gostei. Deu a carreira e agora vai tirar a carreira. Gostei. Mas, ó, a Gabriela Cabrini disse que entrevistou o ator e que a conversa vai ao ar amanhã. Ela garantiu que ele falou o motivo do término, como ele tem encarado as mensagens dos haters e citou até a Bruna Marquezine. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o ator esteve no restaurante Rodeio, aqui em São Paulo, na noite de segunda-feira, e detonou a Anitta. Ele teria revelado que a Anitta era chata, que queria mandar em tudo, e que a cantora era quem ditava como ele deveria se vestir. Mas o cara estava sempre pelado, porra. É, e tipo, eu assim, não duvido disso que ele falou, né? A Anitta ser chata, de querer mandar em tudo, que a Anitta, ela já mostrou, ela não tem nenhum problema em mostrar que ela é assim, nas séries que ela fez, lá no Netflix, mostra os batidores, mostra que trabalhar com ela não é fácil. Mas ela também é a poderosa, pô. Se ela deu tudo isso de seguidor pra ele, alguma coisa ele ganhou, ele pode falar que namorou a Anitta. Então, assim, alguma coisa também ele vai ter que, né? A vida é uma troca. Você vai querer só benefícios? É isso, é isso mesmo. Perfeito. O pessoal tá falando que ele vai pra fazenda. Ele sabe falar português? Isso tudo, ele não costuma falar português, né? É, se ele não fala português, aí ia ser mais engraçado ainda ali na fazenda. Eu acho que eu sou a favor dele na fazenda. É, não seria o primeiro a não falar português na fazenda. Mas olha só, ô Bárbara, a cantora deixou de seguir o ator e arquivou todas as fotos com ele. Ele também deu unfollow na Anitta. A Juliette também parou de seguir. E ele também parou de seguir a Juliette. Pô, logo agora na divulgação do Ciclone, pô. Já streamaram o Ciclone hoje? Porra, top demais, hein? Tengo, para, para, porra, porra, porra. Eu tava ouvindo ontem, eu gostei. Acontece. Aí, a reação da cantora teria ocorrido após descobrir um plano de marketing do ator divulgado pelo colunista Pablo Oliveira do IGGENTE. O plano consistia em uma lista de famosas que poderiam ajudá-lo a conquistar fama no país. E segundo o vazamento, a escolhida seria Bruna Marquezine. Como ele não conseguiu contato com a atriz de Besouro Azul, seguiu atrás de outra. A Anitta, no caso. O clima de romance entre Anitta e Suzete movimentou por vários dias as redes sociais durante a viagem da Carioca pela costa europeia em julho. Os dois chegaram a fazer tatuagem um no outro. É mau agoro essa porra de tatuagem. Se você gosta da sua cara metade, evite tatuagem. Que a gente tem visto aí. São já 30 anos de história. Eu lembro, de cabeça aqui, tem a Bela Campos, tem a Anitta com o Simone e Suzete aí, o Simonão. Tem a Débora Seco com o Falcão do Rapa. Tem o Belo com a Viviane Araújo. Tem a Bárbara... Não, a Bárbara Evans foi pra mãe. Tem queimar. Tem muitas histórias. Tem muitas, é. Então evite, tá? Evite se tatuar. Se puder não se tatuar, é até melhor. É, ou faça tatuagens aleatórias. Tem tanta coisa, tem tanto motivo pra se tatuar. É, nenhum motivo que não seria uma boa camiseta. Às vezes manda imprimir uma camiseta e tá resolvido. Não precisou, entendeu? Não precisou passar tinta no corpo. Às vezes tem alergia, sei lá. Mas é o seguinte, nós chegamos a comentar o fetiche do italiano por pés aqui no Central. Chegamos? Chegamos? Eu não tava nesse dia. Eu não lembro disso também. Era o da Galisteu? Era o pé da Galisteu ou do Tadeu Schmidt? Não sei. Enquanto Simone chegava no Brasil, Anitta foi flagrada deixando o país sorrindo pros fãs. A cantora está no México e já curtiu a noite de ontem ao lado do jogador de futebol, Kevin Alvarez. O perfil segue a Cami, chegou a apostar que a fila andou e que a cantora estaria conhecendo melhor o jogador. Meu Deus do céu. É isso, ô Bárbara, qual a sua opinião? Se eu fosse a Anitta, também eu ia ficar sofrendo em casa, né? Cheia de contatos, com dinheiro, com tudo. Basta um likezinho, basta uma DM, eu estaria em outro lugar também com outras pessoas. Até parece que eu ia ficar sofrendo por causa de... como que é o nome dele? É o nome dele, Simonão. É o Simonão, o Suzete. Por causa de um Simonão, o Suzete. A Camila Almeida falou que um porta-retrato dá menos prejuízo. Boa, boa. Mas tem uma outra aqui, pô. A Esther Delamari, ela quebrou a unha do pé, por isso acabou. O cara leva a sério o fetiche por pés. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom.